Música Vocês, no palco do forrão de nós, pagasemos, pagasemos, pagasemos o forrão vivo! Música Você já tá pronta Você já tá pronta Alô, meu povo! Traz-se a prancha que é onde é grande! É bagaceiro do forró! Chegou! Chegou! Atenção! Joga a mãozinha! Joga a mãozinha! Vai! 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 Direto de nós! Chega, minha loura! Chega, minha loura! Chegou! Sucessão! Se eu te pegar em casa, vai ir pro forró de carro Tu gosta, minha novinha! Adoro, meu marro! É todo mundo, bebo, tem solteiro e bem casado Tu gosta, minha delícia! Adoro, meu marro! Se eu te pegar em casa, vai pro de nós, de carro Tu gosta, minha novinha! Adoro, meu marro! Eu disse, é todo mundo, bebo, tem solteiro e bem casado Tu gosta, minha delícia! Eu adoro, meu marro! Galera, como isso aqui tá bonito hoje Vamos fazer o DVD mais bonito do norte do país Vai, Mr. Catra! Vai, levanta a mão! Vai, levanta a mão! Cadê? Vai, levanta a mão! Cadê? Vai! 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 Bora, bagacete! Vai! 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 Se eu te pegar em casa, vai! Tu gosta, minha novinha? Adoro! Eu disse a todo mundo, negro, nem solteiro, nem casado Tu gosta, minha delícia? Adoro! Olha, se eu te pegar em casa, vai! Tu gosta, minha novinha? Adoro! Eu disse a todo mundo, negro, nem solteiro, nem casado Tu gosta, minha delícia? Eu adoro! Você já tá pronta, eu tô passando Eu tô passando aí, eu tô passando aí Chama tuas amigas, a Carol e a Gabi É nós que tá, também vai vir, né? E você já, eita que eu gosto Eu tô passando aí, eu tô passando aí Chama tuas amigas, a Carol e a Gabi O Zé Gratão já tá aqui pra todo mundo Tô tirando onda sentada do teu lado Vindo o DVD de banco reclinado Tô tirando onda sentada do teu lado Vindo o DVD de banco reclinado Mas no forró a gente passa lá no curso Passa lá no moço Mas no forró a gente entra lá no curso Todo mundo louco, todo mundo louco Se eu te pegar em casa, tá? Tu gosta, minha novinha? Adora, eu amo É todo mundo, bebo, bem sobeio, bem casado Tu gosta, minha delícia? Eu adoro, é da que eu gosto Bora, vai nascer Direto de nós, foi um clube, adoro me amarro Eu adoro essas meninas Equipe, nós que tá, tão junto Vamos lá, os cafés E você já tá pronta, tá linda? Eu tô passando aí Chama tuas amigas, a Carol e a Gabi Pra todo mundo ir, pra todo mundo ir E você já tá pronta, tô passando aí Eu tô passando aí Chama tuas amigas, a Carol e a Gabi Pra todo mundo ir, pra todo mundo ir Tô tirando onda sentada do teu lado Vindo o DVD de banco reclinado Tô tirando onda sentada do teu lado Direto o forró de nós De novo, na fora Mas do forró, a gente vai se lá no cu Upo, porra, faça lá no curso Eu amo É muito Mas do forró, a gente se tá lá no curso E é todo mundo louco, todo mundo louco Se eu te pegar em casa, pra ir Tu gosta, minha novinha? Adoro, eu amo É todo mundo, bebo, bem sobeio, bem casado Tu gosta, minha delícia? Adoro, eu amo De pegar e porrónica Tu gosta minha novinha pra clicar com a copa na área É todo mundo negro, tem solteiro Olha o local todo o porrão aí, ó É só o embagacelo Equipe mais que fúria, junto e misturado Mais que fúria do sol Valeu, patrão Arley Sucesso É uma sucesso, galera É embagacelo no forró E o nome negro se foi Joga a mãozinha aí em cima Vai, bate na forma Vai, 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 garcila no forró Pedi-me fazer um bom humor Não vou te dar um goxi Pedi-me ver sofrer, pedi-me ver sofrer Eu não vou te dar um goxi Pedi-me ver sofrer, pedi-me ver sofrer Eu vou me jogar nos braços da primeira que vim quiser Vou me jogar nos braços que vim quiser Vou me jogar nos braços da primeira que vim quiser Vou me jogar nos braços da primeira que vim quiser É, tipo assim Vai, bagacê Faça o que quiser na tua vida Quero ver se você aguenta a pressa Descomportar Ver alguém me agarrando, abraçando, beijando Chamando de pressão Pro se faça o que quiser na tua vida Quero ver se você aguenta a pressa Descomportar Ver alguém me agarrando, abraçando, beijando Chamando Vou me jogar os braços do primeiro que me quiser Vou me jogar os braços do primeiro que me quiser Vou me jogar, eu vou, hein? Vou me jogar, eu vou, hein? Eu vou jogar os braços do primeiro que me quiser Vou me jogar os braços do primeiro que me quiser Vou me jogar os braços do primeiro que me quiser Vou me jogar os braços do primeiro que me quiser Vai, bagacinho, porra! Eita coisa linda! Daquele jeito! Vai, bagacinho! Bora, Bessona! Amor Maria Bonita Não vou te dar o roxo Pedir me ver sofrer Pedir me ver sofrer Não vou te dar o roxo Pedir me ver sofrer Pedir me ver sofrer Eu vou me jogar nos braços Da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços Vou me jogar nos braços Da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Faça o que quiser da tua vida Quero ver se você aguenta pressa De soportar Ver alguém me agarrando, me adachando, me beijando Chamando de beijão Pro se faça o que quiser da tua vida Quero ver se você aguenta pressa De soportar Ver alguém me agarrando, me adachando, me beijando De soportar Oi Ei Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços, a primeira que me quiser Vai, baga-se, eu vou corral Eu adoro todos vocês, hein? E adoro o meu marro, é o nome do seu amor Para, minhas braças Jugarão, você vai baga-se Amor, fernando, senhor Moda, sucesso Vai, baga-se, eu vou corral Arrocha, 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 arrocha Eu não sou primão, mas tô na moda E a mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sou primão, mas tô na moda E a mulherada gosta, a mulherada gosta Vai, baga-se, eu vou corral Uma Agora, meu parceiro, gente aí, hein? Estou aqui no fim Uma Sou gordinho, sou gostoso Sou o rei do parentão Usa o boné da John-John Copo de um bisque na mão Invejou-se, faz a mal Porque minha vida é assim Não frequenta a academia Mas a maldia vem Sou gordinho, gostoso Gordinho, gostoso É das lindas, eu vou pra casa E amanhã quero ir de dor Gordinho, gostoso Gordinho, gostoso Eu não sou primão, mas tô na moda E a mulherada gosta E a mulherada gosta Eu não sou primão, mas tô na moda E a mulherada gosta E a mulherada gosta Sou gordinho, gostoso Sou o rei do parentão Usa o boné da John-John Copo de um bisque na mão Invejou-se, faz a mal Porque minha vida é assim Não frequenta a academia Mas a maldia vem Sou gordinho, gostoso Gordinho, gostoso É das lindas, eu vou pra casa E amanhã quero ir de dor Gordinho, gostoso Gordinho, gostoso É das lindas, eu vou pra casa Vai, vai, bagaceiro Vai, bagaceiro Arô minha mala, hein? Vem, parceiro Vai, bagaceiro, vamo Joga até sucesso Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Olha a dança do Egito Eu tô trazendo novidade Que já tá bombando É sucesso na balada O povo todo compre Vem, essa nova dança Veio lá do oriente Swing é sensual Uma das cartas na área Vem, vem, vem Não é a dança da arábia Nem a dança do ventre É a dança do Egito Vem, muito mais envolvente Eu piro com isso Eu piro com isso Ela rebolando na dança do Egito Eu piro com isso Eu piro com isso Ela rebolando na dança Eu vou mostrar como é que é Vai, vai Alá, 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 alá Alá, alá, alá A mãozinha, 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 mãozinha A mãozinha pro outro lado, pro outro lado Vai, papá Alá, 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 alá Para mim, vai jogar É magaceiros Laura e mara Bora, Laura e mara Estourado e magaceiros ao vivo Direto de nós Cendeiros Estúdios E eu tô trazendo a novidade Que já tá bombando É sucesso na balada O povo todo Essa nova peça vem ao lado Olha aí E a filiado na mala estourada Olha lá, meu patrão Iversonho, vem! Não é a dança da arábia É a dança desde muito mais envolvente Eu piro com isso, eu piro Meu parceiro, vamos lá, você é tipo nós que tá, é tipo nós que fúria Eu piro com isso, eu piro com isso Ela é bolada na dança da KG Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai lá, 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 vai lá Sucesso! Alá, 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 alá O clube adoro me amarro, aqui é de gente Direto do porró de nós, é bagaçando o porró Seu domingo aqui é diferente, é porrada, é sucesso e é top Vai bagaçando Equipe, eu quero que eu tô na área Vamos juntos Sucesso! Palomét� Pla Every girl Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Ô, aqui Vem! Não dá pra me ve a cara, minha amiga, que essa é a minha via Passinha, passinha, passinha Não, não dá pra me ve a vela, é se ligar tem que a notícia Mázala-nãe, mazalinha Cantando Mázala-nãe, mazala-nãe, imagina Ó amiguela multa Beba sem ressar Agそして Et�� Ó amiguela multa, ela indexa No paredão, safadinha, no dedo na boca Olhando pra you assim... CANMenpow Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá O cara que tem moral, tem carrão é estourado Quem sou eu? O empresário! Adivide-se da empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! Vai, paga-se! Vai, vai! Oi, você! Você é paga-se do forró! O cara que tem moral, tem carrão é estourado Quem sou eu? O empresário! Adivide-se da empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! E quando vem chegou na peça, já começa o comentário Cantou, já mandou, chegou! O empresário! Eu pago presença só no elite do meu lado De cordão, de rodo e de carro importado Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, vem cá lá, vou beber a conta Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, vem cá lá, vou beber a conta O cara que tem moral, tem carrão é estourado Quem sou eu? O empresário! Adivide-se da empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! Vai, paga-se! Paga-se do forró! É moral! Bora, Robinson, capital, Ferreira! O cara que tem moral, tem carrão é estourado E quem sou eu? O empresário! Adivide-se da empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! Enquanto o B chegou na festa, já começa o comentário Cantou, já mandou, chegou! O empresário! Eu pago presença só no elite do meu lado De cordão, de rodo e de carro importado Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, vem cá lá, vou beber a conta Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, vem cá lá, vou beber a conta O cara que tem moral, tem carrão é estourado E quem sou eu? O empresário! Adivide-se da empresa e paga os funcionários Quem sou eu? O empresário! O cara que tem moral, tem carrão é estourado E quem sou eu? O empresário! Adivide-se da empresa e paga os funcionários Quem sou eu? Vai pagar-se no forró! Vai pagar-se! Vai! Eita, coisa linda demais! Chora em bola, gente! Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo Quem tá gostando, dá um gritinho aí! Obrigado pelo carinho de todos É o seguinte, vamos tocar umas forró pra galera? Meu sanfoneiro! Chega pra cá, meu sanfoneiro Sanfoneiro! Puxa o fogo, sanfoneiro! Opa! Opa, pera lá, pera lá Calma que meu sanfoneiro, ele tá nervoso Eu acho que tá nervoso, tá gravando Ele tá nervoso Sanfoneiro! Sanfoneiro, não fica tremendo Respira, respira Puxa mais uma vez, sanfoneiro! Vamos lá! Opa! O que tá acontecendo com o meu sanfoneiro? Ricardinho, velho! Opa, velho! Chega pra cá, que tá acontecendo com o Fabrício, velho? Deixa comigo que eu já sei o que que é Produção! Depois a gente vai conversar Como é que deixa o Willen trabalhar ser o remédio do menino, velho? Tem que dar o remédio do menino Então, então, deu o remédio dele Deve ser por isso, pera aí, pera aí Segura aqui, por favor Tô segurando aqui Calma, calma, Fabrício, olha Respira devagarzinho Isso, dá uma respirada primeiro Dá uma respirada Isso, respira Agora toma um gole Toma um gole Devagarzinho, hein? Vai devagarzinho Opa! Será que agora vai? Será? Será, Ricardinho? Safoneiro! Puxa o fone, safoneiro! Olha, parece que vai Acho que é agora Será? Ainda não? Toma outro, toma outro Toma outro, vai Deu mais um gole Deu mais um gole Deu mais um gole Deu mais um gole Agora vai, agora vai Agora vai Será que vai? Puxa a safoneiro! Agora vai Será que vai? Agora vai Agora vai Vai, 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 vai Vai, vale, é isso que tá faltando? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Puxa, meu papai Oh, 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 oh O paredão já tá ligado e as meninas tão dançando O barulho dos meus gravos e os velhos estrondando Todo mundo aqui no bairro pode prestar atenção Você botou a mãozinha na cabeça, agora desce até o chão, vai! E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce e vai quicando E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce e vai quicando Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima E vai quicando, vai quicando O dedo na boca ela desce no dedo E vai quicando, vai quicando E vai quicando, vai quicando E vai quicando, vai quicando O dedo na boca ela desce me olhando Vai, cacilha Bora, Mauro Oi Cacilha do forró Vai Vai, cacarrocha Oi Dança do É Magê, Magê, Magê É pra tocar no baridão Ou então no cabaré Ou no meio da coxa É magacê É pra alegria da mulher É pra tocar no É toca, que toca, que toca, que toca Ou então no cabaré Ou no meio da Contigo em cima de luxo, com a raça, com a filipão Vai! É vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira É vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Olha o erré Olha o erré É ré, é ré, é ré É caixa primeira É caixa primeira É ré, é ré, é ré É sua primeira É sua, que é isso? É ré, é ré Escaudou, moleque É caixa primeira É toca, que toca Equipe nóis que dá É nóis que fúria É nóis que fúria É nóis que fúria Vambora Vai, magaceiro Se derra pra Te animou pra terra Conclui, adoro, me amarro Esse é que eu gosto Pra filipão É nóis que fúria Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Para Paulo Neto, compre a sua técnica O Luciano, meu preto abraz, estourado com a fome E o Rafael estourado, ele tá com a gente Se é magaceiro, você vai vindo e rei Passar de novo, olha o fome, olha Ah, estourado Não tô ensaiado não Tem um do lado e o do outro Tem um do campo e o do tempo certo Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando O vasinho de sampona pra começar o forró O som do baixo que é pra ficar melhor A guitarra que nasceu pra fazer da sacanagem Puxa o solinho que começa a funderagem E o Betão acompanhando pra enfrentar o sumir Chama pé de ouro na madeira, bota pra descer Quando o meu madeira toca, a galera sai do chão Sai, 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 sai E quando o meu madeira toca, a galera sai do chão Sai, 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 sai do chão Quando o meu madeira toca, a galera sai do chão Sai, 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 sai do chão Quando o meu madeira toca, logo, logo o sumir Em base de sambona pra começar o forró E o som do baixo que é pra ficar melhor A guitarra e a guitarra cedo pra fazer da sacanagem Puxa o solinho que começa a moderagem O metal acompanhando Pra contratar no suminho Chama pé de novo na bandeira, bota pra nesse Enquanto meu bandeira toca, a galera sai do chão Sai, 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 sai do chão Enquanto meu bandeira toca, posta logo o suminho Vai, vai, pé de novo Enquanto meu bandeira toca, a galera sai do chão Sai, sai, sai Enquanto meu bandeira toca, posta logo o suminho Suminho meu bandeira Vai, 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 vai Vai, vai, garçeta É, garçeta no forró Esse encontro é nosso, velho Senta, senta, senta na Tereza Nada em castigo, viu, nega Vai, 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 senta novinha Senta novinha Vai, 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 vai Senta na Tereza Fica só descendo Fica só Fica se mexendo Fica se pulindo Ô, meninazinha Uma não duvida Ana Tereza Ana Tereza Essa bala de paz Cê quer Ela quer atrás Cê quer subir Ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza Faz o T, faz o T, faz o T Vai Senta, senta Pode em castigo, viu, nega Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Ana Tereza Epa Tá de castigo Vai, vai, vai Senta, senta novinha É a bagaçada do forró Direto o forró de nós Aqui é top É todo domingo Henrique Valeiros Fica só descendo Desce e subindo Fica se mexendo Adoro me amarro Ô, meninazinha Uma não duvida Ana Tereza Essa bala de paz Cê quer na frente Ela quer Cê quer subir Ela quer descer Só quer desobedecer Senta, manhinha Vai Senta, senta na Tereza Bora cá, Jureu Tá de castigo, viu, nega Tenta Faz o T, faz o T Faz o T Senta, senta Tá de castigo Ah, ah, deixa Ah, 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 ah Tu, 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 tu Quero devagar na roia Tenta, senta É a bagaçada do forró Maçã e Neves Equipe do Cuxi Vai, vai Macuxi Vai, Macuxi Senta Aí, bicho Já foi Galera Quem tem coragem de assumir que já foi traído Já levou chifre Essa música você vai lembrar da sua paixão agora Bota uma rocha, vai, meu batera Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Mais sincero Te amei demais Fui até capaz Te quis Do seu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Onde eu acordei Deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia Coradora Coradorinha Onde eu acordei Deu a falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Bom dia Sucesso Eu sou de larga do meu pé Sai que pra tu me quer Comigo não rola mais Me quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Eu tô da hora Me ligando Vigiando Me cercando O teu encante acabou Eu quero a minha liberdade Traga de volta as amizades Tudo que seu ciúme guiou Dá-me um tempo, vai Vai ver se eu tô na esquina Se tem balada Se tem balada eu tô Soltendo um pouco Tô naquilo Um jeito no clima Dá-me um tempo, sai Eu faço, faço parte de mim E deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faço o que tiver a fim Ô, paixão Vagacino do forró Paixão do futuro Você tá apaixonado, tá? Vagacino do forró Obrigado, gente Seu forró de nós É de você esse forró, ok? Agora é o seguinte Será que é pra quem gosta de andar de moto, Juninho? Capricha, menino Bora, bagaceiro Joga a mão em cima Joga a mão em cima Vai, vai, vai Vagaceiro do forró Não via quem aparecer Empina, empina na minha CMR Ela fica gostosa Puta que E toda nem linhada na minha CMR Não via quem aparecer Puta que pare Empina, empina na minha CMR Ela fica gostosa E toda nem linhada na minha CMR Parece uma modelo Em cima da minha mil Unido no mundo E toda nem linhada Com o mundo caro civil Ela fica famosa Ela é minha CMR Não mora pouco E pra qualquer lugar Sobe comigo A tia sobe Chegando na balada Todo mundo vem O centro das atenções Ela é minha CMR Quem aparecer Vai, vai, vai Empina, empina na minha CMR Ela fica gostosa Puta que Pariu E toda nem linhada na minha CMR Não via quem aparecer Puta que Empina, empina na minha CMR Ela fica gostosa Puta que Pariu Vai, vai, vai Vagaceiro do forró Que é bagaceiro aí Que é bagaceiro aí Bora, bagaceiro do forró Puta porra Não via quem aparecer Empina, empina na minha CMR E ela fica gostosa Puta que Pariu E toda nem linhada na CMR Não via quem aparecer É paixão aí, né É demais Ela fica gostosa Puta que Pariu E toda nem linhada na CMR Parece uma modelo Em cima da minha mil Pune É parceiro Toda desenhada Como nunca se viu Ela fica famosa Ela é minha CMR Vambora, amor Vim pra qualquer lugar Pessoal que vem comigo Gatinha Eu vou te levar, hein É minha CMR No centro das atenções Ela que vai passando E quem aparecer Puta que Pariu Empina, empina na CMR E ela fica gostosa Puta que Pariu E toda nem gostosinha Não via quem aparecer Puta que Vai Empina, empina Empina na CMR Sai para a Gacinos No forró Chama o meu pé de olho Rumor Vai Vai pra Gacinos Ao vivo Forró de nós É pra Gacinos Fiz o forró Bota que é sucesso Moro Vai, 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 vai Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Direto do de nós Bora, vai, vai Eu te valorizava Todo dia, toda hora Fui Você me deixou E agora é você Quem sabe canta o quê? Vai, 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 vai E aí? Eu já tô em outra Vai correndo Equipe nóis que tá É nóis que fura Vai, 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 vai Correndo Joga a mão pra Eu já tô em outra Destruidora Eric Estourada A BCF Me desprezou agora Virre atrás E tá venda E tá venda Me botou chifre agora Quer recalhe E tá venda E tá venda Me desprezou E vive atrás E tá venda E tá venda E tá venda E Sucesso Logo hoje que eu saí Com minha namorada Pra fazer uma prédio Com ela na balada Essa menina Até eu me resolvi Eu saí de casa Toda produzida Mais top da galáxia Atirando onda Revolando na minha frente E saí a cultura Eu adoro minha marca Eu adoro minha marca Meninas Vou esperar minha mulher Querer ir no banheiro Aí eu ganho Cinco minutinhos de solteiro É rapidinho Ela me vai Eu tinha que ter vindo Pra balada Com os parceiros Aí não dava outro Ia rolar Não tinha jeito E lá em casa A gente ia se acabar Forró de nós Eu quero ouvir Ah, a bola vai Juntar Vixe A minha carne é fraca Nossa Mas se você é minha arma Me matando Você não faz ideia Do que eu tô imaginando Ah, essa ela safou É o cajurinho aí, velho A minha carne é fraca Nossa Pra abraçar Você não faz ideia Do que eu tô imaginando Deixa de dizer, amor Que eu nunca te fiz Feliz que eu Que eu não era nada Do que sempre quis E que não senti nada Que eu não era nada Que você pensa Que eu já decidi Que hoje eu vou sair Sem preocupar Eu vou me divertir Já vi Agora eu não preciso me esclarecer E com certeza você vai ouvir Para que eu já tô Que tô Eu tô pegando o mesmo Tô praticando Além do desapego Que diz Que não preciso me apaixonar Pra ser feliz Bora, eles são velhos Que eu já tô Que tô Eu tô pegando o mesmo E sei que você vai ficar sabendo Que tô Feliz Sem você do meu lado Hoje tô limpo lá E desapegado O que que é isso, bebê? 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 Bora, bó! O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Bó! A senhora vira Quando chega Bora, beterraba! Liga pras amigas Pra cair na bagasteira A festa A festa Tá bombando É notícia nacional Aqui é diferente E as minas Tá chamando O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Bora, bó! 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 O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Bó! 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 A senhora vira Quando chega Sexta-feira Liga pras amigas Pra cair na bagasteira A festa A festa no de nós É notícia nacional Orlando é diferente E as minas Tá chamando O que que é isso, bebê? 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 Bó! 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 O que que é isso, bebê? 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 O 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 que é isso, bebê? Vai, vai, bora, bagaceiro Empurra, empurra, empurra Empurra, que é a suciação A galera tá brigando E tem um equipe que o posto tá no cruz que tá agitando Galera tá brigando, ela tem sabe o negócio bastando E tem um equipe pra Filipão E dizem que é muita onda, é muita condição Família revela em peso, é estourar, tamo junto Dizem que o cara da moto branca, não veio não O cara da moto branca, fora Pepe E desce a suspensão Lacoche E sobe a suspensão do meu carrão E desce a suspensão E sobe a suspensão Lacoche A suspensão Esse aqui tem cheia de onda, come o gol e faz Basquita, basquita Basquita, basquita Para pro posto que eu quero Basquita, 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 basquita Basquita, basquita Para pro posto É a bagaça do borró, perotorinha É o pastor Almedia, batendo presença É, para cá, Jorinha, para o coração Nossa, pode A galera tá Oh, tem, tem Tem uma equipe no posto, cara, no cruz que tá ajudando A galera tá brigando Espalha o lixo na área, estourado Aí, velho E dizem que é muita onda, é muita condição E ó, viaja todo do pelo, gringando Dizem que é muita onda, é muita condição O Henrique já dá aquele jeito, brigando com os carros e desce a suspensão E desce a suspensão O Henrique já dá aquele jeito, brigando com os carros e desce a suspensão A moção do Buriti Vai! O Henrique já dá O Henrique já dá Parece que agora vai! Parece que agora vai! Parece que agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! 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 Só que é porra de nós! E é bagaceiros! Vai bagaceiros! É bagaceiros! Viva! Carro rebaixado! Som de quatro! Ressona! Eu passando pro do Bradesco! Viva as vagas vidas, vem na piranó! Ah! Cintra e Santana! Bala na coxa! Carro rebaixado! Som de qualidade! Sona! Eu passando pro do Bradesco! Viva as vagas vidas, vem na piranó! Cintra e Santana! Carro rebaixado! Se você não aguenta desligueir curte o meu sol! Cintra e Santana! Cintra e Santana! Se tu não aguenta desligueir cua Paulinha! Um posto de gasolina! Abre que chegou! Chegue! 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 Repede, pede, pede pra sair Bota pra cima do meu pé, meu pé de olho na batera Vem bora! Para time! Vai, Zé Grandão! Vai, Zé Grandão! Bora, Laurimar! Carro rebaixado, pressão de cara Solta a orinha top, dança no meu papo Bora, Filipão! E os vagas viranzeia O Chico em cima é de luxo, marcando presença Equipe Rabelo, Repelo, Rabelo, Repelo Se não vem a top, dança no meu papo E os vagas viranzeia O Chico em cima é de luxo, marcando presença Se tu não aguenta, desliga e curtindo O cara é empresário, todo de restaurante Na vida do Brasil, agora grelhado e tal Desliga e curtindo, pessoal Com posto de gasolina Abre que chegou Pede, pede, pede pra sair Meu patrão Arley, Toto Imbissão Tô curtindo, hein? Pede, pede, pede pra sair Sefaram Produções, Leandro E de Hollywood pra cima Pede pra sair Vamos para a Leninha Leninha Salvador Pede, pede, pede pra sair Remagascendo e dá voltando Pra cima, meu bem! Vai me passando, Pax Praga Isso aqui é sucesso nele! Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora E vem dançar com o pai Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Chega meu pé de ouro, o arcafri chegando, vai bagacendo Equipe moral na área, a velha moral meu parceiro vinho também Bora aí, Linhas Remexe, remexe e dança, mexe, remexe e dança Remexe, remexe e dança, remexe, remexe e dança Remexe, remexe e dança, mexe, remexe e balança Remexe, remexe e dança, mexe, remexe e balança Mexe o bubu, mexe o bubu, e vem dançar com bairro Pra nós que a festa atual iria, mexe o bubu, mexe o bubu Filando, o joelho, o teu brazinho vai magacendo Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora, e vem dançar com bairro Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Pra equipe morar na área Vamos amagacê Um parceiro nosso também Minha velha também, vamos juntos Um remédio, remédio e dança Mexe, remédio e dança Um remédio, remédio e dança Um remédio, remédio e dança Mexe, vá Um remédio, remédio e dança Mexe, remédio e dança Eu quero cantor Um remédio, remédio e dança Um remédio, remédio e dança Mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum E vem dançar com o bairro Mexe o bumbum, mexe É o suíno do ônibus, suíno do ônibus Mão no joelho César pra aqui meu velho Mão no joelho E vai pra dentro Pra dentro e tem pra fora 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 Vai pra gassino do forró Vai Uh Uh Para meu parceiro Sassá Tá comigo também Meu parceiro Rogério Estonadão Para Bruno Só lá 3B Vinte ré Vinte ré Vinte ré Vinte ré Vinte ré Para meu bailado Eu assisto agora a cara Para na série Para no início Para no início Vão 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 Vinte ré Vinte ré Vinte ré Vem, 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 vem 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 Vá, vá, vá Ô, minha filha, equipe, eu quero cantor Vá, vá, vá Sou do bagaceiro e você vai enlouquecer Catinho, fique esperto e você vai vencer Essa dança é nova e é fácil de pegar Você vira de gosta, eu vou te chamar Sou a princesinha e você vai obedecer Catinho, fique esperto e você vai vencer Essa dança é nova e é gostosa de pegar Você vira de gosta, eu vou te chamar Vem de ré, vem de ré, vem Vem de ré, vem Vem de ré, vem Vem de ré, vem Vem, vem, vem Vem de ré, vem de ré, 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 vem Vem, 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 vem E o nome é Edson Eres Edson, a não ser o Edmão, eu adoro, eu amo vocês Quatro, quão, quão, quão Quatro, chefe, escorado Quatro, fúria, do chão E nós, que tarde Quatro, quão Forró de nós, você paga a cena do forró Sabe quando eu vou te ver Correi atrás de você Nunca mais sabe quando eu vou sofrer Nunca mais sabe quando vai me ver Nunca mais Vai, vai, castelo, salve Eu me encaixoto, tá com a gente, vem Vamos, parceiro, vamos lá Porque minhas perguntas sempre tem como resposta, não Me deixa com criança e minha nossa sem focação Vou me libertar, fugir de você Sem exagerar, vou te dizer Pagarinho, parinho, que é pra você Corró de nós Agora eu que digo, não chegou na hora Acabou Meu coração de pesmada, vai embora Dançando de espera, vou tá fora Vai, sabe quando eu vou te ver Nunca mais correr atrás de você Nunca mais sabe quando eu vou sofrer Nunca mais sabe quando vai me ver Nunca mais correr atrás de você Nunca mais sabe quando vai me ver Nunca mais correr atrás de você Puxa, trombudo Alô, 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 alô Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, fiz um alô coração É a magaçando, morrou Direto do de nós Essa, porrazão Apaixonado Não me imita, chope Me falou que bom demais Me esqueci o especial Aí, parceiro, ficou porrada Ligue nem me atende mais Chame só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Minha patroa, Raíssa, gosta dessa aqui Nação, se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Eu juro que não lido mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô, alô Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, alô Não vai doer não Alô, alô, alô Diz um alô coração Para Laurimar Marcos Laurimar Marcando presença Se abagacendo o Zalpino Estúdio R Travando todas as imagens Lembra a gente Certeiro Estúdio Adriano Tá agacendo o Borró apaixonado Vai, vai, Gustavo Tá louca é Tá doida é Tá agacendo o Borró apaixonado Tá agacendo o Borró apaixonado Pra Laurimar A gente Vem, princesinha Vai, bagaceiros Sucesso Direto do de nós Ela sabe do que eu tô falando Reflete o espelho, as horas se arrumando Cabelo em pé cavel, perfume cortado Vestido colado, que ela tá demais A noite passou e o que restou Passou da culpa, ela me deu demais Patou, rebocado, cabelo, balançado Vem com a safada, que eu não É dança do sal, sabe mais o que? É televisão, começa a ver e a princesa Chega a princesinha e sai, nem diga Com o sapato na mão e o vestido lá em cima O começo da balada é doce sem doce Mas agora a princesinha vai morrer Tá louca, tá doida, tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, tá doida, tá chapada, tá doidona, doidona Como é que é a coleza aí? Essa, essa, como Abre Maria, essa filha da paleta Ela sabe do que eu tô falando Revolta o espelho, duas horas se arrumando Invecável, perfume cortado Vestido colado, que ela tá demais A noite passou e o que restou Passou da culpa, ela me deu demais Patou, rebocado, cabelo, balançado Vem com a safada, que eu não É deus do sal, sabe mais o que? Vem com a safada, que eu não Sapatou na mão No começo da balada é doce sem doce Mas agora a princesinha vai morrer Tá louca, tá doida, tá chapada, tá doidona, doidona Tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, é, tá doida, é Tá chamada, tá doidona, doidona O de nós tá louca, é, tá doida, é Tá chamada, tá doidona, doidona Então, Ferreira, sucessão Eita, porra Eu, eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente E o homem pra mim pode saber que a gente é diferente Não é à toa, eu faço horas no salão Tá ficando sempre me dar e chamar a tua atenção Não é à toa, que todo dia eu vou malhar Tá ficando esse corpo e você me desejar Só não ficar pensando, que eu choro por ele Perderam meu tempo, não vou deixar de ser Dá pra nascer alguém que vai me fazer esfrer Você pensa quem me engana Eu já não me enganei Eu, eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente E o homem pra mim pode saber que a gente é diferente Eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente E o homem pra mim pode saber que a gente é diferente Não é à toa, que eu faço horas no salão Não é à toa, que eu passo horas no salão Tá ficando sempre me dar e chamar a tua atenção Não é à toa, que todo dia eu vou malhar Tá ficando esse corpo e você me desejar Só não me enganar, que eu choro por ele Perderam meu tempo, não vou deixar de ser Dá pra nascer alguém que vai me fazer esfrer Você pensa quem me engana Eu já enganei você Eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente E o homem pra mim pode saber que a gente é diferente Eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente Eu sou gassas, sou inteligente E o homem pra mim pode saber que a gente é diferente Isso é sucesso novo, bagaceiro, seu forró Meu compositor estourado, DJ Rivers Bora aí, diz Eita, pá, 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 pá Bora, amor, bandinha linda Bora, João Bora, Alessandra, Bela Rafael Vá Olha o sucesso do Brasil Bora, meu parceiro James É bagacinho do forró Virem do forró de nós Vá, pá Você que não sabe dançar Não fique de fora que vai começar Uma nova dança que chegou no futuro Pra balançar e tem um corpo duro Você que não sabe dançar Não fique de fora que vai começar Uma nova dança que chegou no futuro Pra balançar e tem um corpo duro Vamos lá É bagacinho do forró Virem do forró de nós Forró de nós Chegou, chegou A dança do robô Chegou, chegou A dança do robô Chegou, chegou A dança do robô Chegou, meu parceiro Damar Chegou, chegou Passou o fórum, acho que as vezes Chegou, chegou A dança do robô Chegou, chegou A dança do robô Chegou, chegou Chegou, chegou A dança do robô Vai bagacinho Vai bagacinho do forró Vai bagacinho do forró Bora meu papá, bora meu papá Bora Hoje eu tô contente Sabe por quê? Vai Na noite vai ter periguete Hoje eu tô contente Sabe por quê? Na noite vai ter periguete Vai Periguete 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 Hoje é dia Verde periguete Vamos embora Periguete Periguete Hoje é dia Verde periguete No meio da barra Elas ficam loucas Periguete 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 Eu chamo o fofão pra fazer o ti-ti-ti-ti Periguete Eu vou for aniversariando hoje É pra fazer Vamos embora Vai bagacinho do forró Passando o Jonas Gomes Estourado Adoro Me amarro também O meu fotógrafo Focado Direto de nós Bora pra céu Vai 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 Família Zotec Pro Paulinho Meu patrão Paulo Meu sério Hoje eu tô contente, sabe por que vai ter a noite Hoje eu tô contente, sabe por que vai ter berenguete Cadê? Berenguete, berenguete Eu chamo o Henrique Alívio pra mim Berenguete, berenguete Cadê o cara da moto branca? No meio da barra elas ficam loucas E pinando a budinha Dentro na boca, no meio da barra Ficam loucas, e pinando a budinha E o tempo não for Berenguete Vai Deixa eu tomar uma, deixa eu tomar uma Deixa eu tomar uma, tá acabando o DVD Direto do Buriti, ela Vai, vai, espera Berenguete, berenguete Eu chamo o Pepe Gás pra fazer o Berenguete Berenguete Bora, falência Bora, fofão Aniversariante estourado Vai, bagaceiros Direto do forró de nós Bom domingo é aqui Não é seu, não é meu É de nós, meu patrão Arley Bora, doutor Iveson Bora, Alice F Família F na área Pegue na minha primeiro Primeiro da Alice Aí, já foi Aí, junto aos equipes Galera Lascou-se, lascou-se Acabou, acabou o negócio Acabou a onda Acabou, Juni Acabou, Juni Vai, solta o pancadão Solta o tamborzão Direto do de nós É bagaceiro do forró Vai, vai Bora, bagaceiro Bora, bagaceiro Bora, bagaceiro Se eu te pegar em casa Pra ir pro forró de carro Tu gosta, minha novinha? Adoro Que mal É todo mundo inteiro Tem sobeiro e tem casado Tu gosta, minha delícia? Adoro Que mal Valeu, galera Tchau, 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 tchau Tchau Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado a cada um de vocês Obrigado, Largo Filmes, o Marcelão Obrigado por tudo Forró de nós, hein Forró de nós, agradeço A cada um de vocês Tchau, tchau